Música Não pensa que você se combateça Olhando em meus olhos, arrumei Se toma de glória, dor de cabeça Cabeça que só pensa em você Vizer o cheio, se ver o mundo Sem ter palavras, dizendo tudo Vizer o cheio, provando assim Por quando eu sopro com você longe de mim Música Foi muito bom você chegar agora Há tempo de gostar, meu desespero É duro suportar sua demora Torcendo a pituga, dozezeiro Não pensa que você se combateça Olhando em meus olhos, arrumei Se toma de glória, dor de cabeça Cabeça que só pensa em você Cinzeiro cheio, se ver o mundo Sem ter palavras, dizendo tudo Cinzeiro cheio, provando assim O mal que eu sopro com você longe de mim Olá, companheiro Olá, companheiro Olá, companheiro